Pra hoje o nome de Cristo Sai da caverna Hoje o nome de Cristo Lá de Sarão Tem uma voz que tá gritando Tem um nome lá fora da cidade Chalabás Ele não vai entrar nessa sepultura Ele não vai entrar nessa caverna Ele só vai achar Não lutando, por quê? Porque ele sabe que lá dentro tem vida Pra escuro Mas tem vida Pra caverna, mas tem vida Toda depressão vai estar em vida Em nome de Jesus Receba uma palavra de milagre Ao teu coração agora A morte não é para a vida toda A morte não foi reinada Que o Senhor é a vida eterna Porque Jesus resolveu chegar na história Jesus resolveu chegar na caça E ele está dizendo Vem pra só Jesus resolveu chegar na caça E ele está dizendo Vem pra só 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 O povo que vai viver O Brasil, o homem é pra sair Com o vento de história Lá nós estamos dando afora Vem da vida O Brasil, eu tô sentindo o Deus aqui O Brasil, eu tô sentindo o Deus aqui O Brasil, eu tô sentindo o Deus aqui